E a vida vai ficar mais difícil para quem costuma ficar empurrando com a barriga o pagamento do condomínio. O novo Código de Processo Civil deve agilizar a cobrança judicial das taxas. É uma única mudança com várias consequências. Pelas novas regras, o DOC de condomínio agora é considerado um título extrajudicial. Presume-se que o condomínio tem razão quando ele ingressa. Tem uma ressalva. As multas por infração não constituem título executivo. Ou seja, se a pessoa cometeu alguma infração, danificou alguma coisa no condomínio e for aplicada aquela multa, tem que ingressar com a ação de cobrança. Com isso, na hora de cobrar os valores em atraso, o condomínio não vai mais precisar provar que a dívida existe. O processo vai direto para a fase de execução, o que pode ser feito na justiça ou até em cartórios de protestos, em tempo bem menor do que pelas regras antigas. Ou seja, quem costuma deixar o condomínio por último na hora de pagar contas, pode ter que revisar prioridades. Na maioria das vezes o síndico conhece muito bem os seus devedores. Então, essa ferramenta, sem dúvida, vai ser muito utilizada de uma forma imediata para aqueles casos em que o síndico sabe que o condomínio é um devedor contumaz. Que opta por não realizar o pagamento das cotas condominais e realizar o pagamento de outras despesas que muitas vezes têm uma penalidade maior. O síndico já tem, de uma forma imediata, uma ferramenta para propor uma execução. Mas o que pode assustar mesmo os inadimplentes são as sanções para quem não pagar. Depois de notificado, o devedor tem três dias para quitar a dívida ou pode ir parar no SPC. O credor pode pedir ao juiz que ele autorize a inscrição nos cadastros, nos sistemas de cadastro de inadimplentes. Fluídos três dias e certificado pelo cartório, né? Porque como é que o juiz vai saber que fluiu, né? Aquele prazo. Nas ruas, quem diz que não deve, também diz que não teme e aprova as mudanças. No caso do meu prédio, onde tem pessoas inadimplentes desses que começaram a habitar a unidade. Então, e as outras ficam pagando essa conta diferente. Então, acho que é válida essa mudança. Existe um fundo de reserva que outros condôminos também acabam pagando pelos condôminos que não pagam, né? Isso acaba aumentando a taxa de condomínio e eu acho que sim, é uma forma de afunilar e apertar para que as pessoas se responsabilizem.